Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Começo por saudar o Partido Popular por ter trazido a matéria da segurança a este plenário. De facto, o Sr. Ministro, já lá vão 4 meses desde que o Sr. Ministro iniciou o exercício de funções, as áreas sobre a sua responsabilidade são bastante relevantes para o país e seguramente que ao longo destes 4 meses já teve mais do que tempo para tomar conhecimento dos dossiês e para começar a resolver problemas. Eu vou-lhe colocar algumas questões que têm a ver com as áreas que estão exatamente sobre a sua responsabilidade. Em primeiro lugar, na área da proteção civil, Sr. Ministro, o que eu lhe queria perguntar, o Sr. Ministro já anunciou o envio para este Parlamento até ao final do primeiro trimestre da nova lei orgânica, mas independentemente disso o que eu lhe queria perguntar era se o princípio que tem a ver com a realização de concurso para a escolha de chefias vai ou não ser seguido por este Governo. A lei provavelmente só sairá aqui da Assembleia da República daqui por alguns meses, mas entretanto era fundamental que do ponto de vista político se soubesse se este Governo efetivamente aposta na competência e na escolha dos melhores ou se pura e simplesmente vai repetir o desastre que se passou no ano passado. A segunda matéria, Sr. Ministro, que lhe queria colocar tem a ver com a área da segurança rodoviária. É conhecido que, é já sabido que no último ano houve uma inversão grave daquilo que vinha sendo a tendência nos últimos anos de abaixamento da sinistralidade rodoviária. Até agora, Sr. Ministro, aquilo que ouvimos da parte do Governo foram apenas um conjunto de propostas, desculpe que lhe diga, mas completamente mirabolantes. Foi o bloqueio dos telemóveis nas autostradas. Foi o anúncio caricato da criação de uma brigada de drones polícias, assim uma espécie de dronocops, não se percebe muito bem para fazer o quê. Foi a evidente manobra de diversão que constitui o agitar da imposição de um limite de 30 km hora na circulação urbana. Devo dizer, Sr. Ministro, que provavelmente esta medida nem sequer seria uma medida original, porque como o Sr. Ministro sabe, se não sabe, digo-lhe eu, há 100 anos, quando começaram a circular automóveis, era obrigatório ir um homem com uma bandeirinha à frente a correr à frente do automóvel para alertar as pessoas. 30 km hora na área urbana é muito perto disso. Não se vê bem a distinção. Aquilo que verdadeiramente está em causa, Sr. Ministro, e por isso é que eu acho que isto é uma manobra de diversão, é a falta evidente de fiscalização relativamente àquelas que são as regras atuais de circulação nas áreas urbanas. E por isso, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe pergunto é para quanto um investimento sério e efetivo na fiscalização, para quando um investimento sério naquilo que desapareceu, ou pelo menos cujo da visibilidade não se vê, que tem a ver com as campanhas rodoviárias de sensibilização contra a sinistralidade, e que desapareceram, não sei se por falta de verba, se por falta de aposta ou de interesse do atual Governo. Terceira questão que lhe queria colocar, já foi aqui aflorada muito sucintamente pelo Sr. Deputado Telmo Correia, tem a ver com a liberdade sindical. De facto, há mais de um ano, há mais de um ano, que o Governo apresentou uma proposta de lei nesta Assembleia sobre o exercício da liberdade sindical. Passou mais de um ano e hoje em dia só temos o silêncio envergonhado da parte do Governo e da parte do Partido Socialista. Eu pergunto, não era para levar a sério? Faltou coragem política ao Governo, ou falta coragem política ao Governo para avançar com esta lei? Quarta e última questão, Sr. Ministro, tem a ver com a violência no futebol. Sr. Ministro, não é só na questão da liberdade sindical que tem faltado coragem ao Governo. Também nesta área, aquilo a que se assiste hoje em dia, já ultrapassou há muito, há muito que ultrapassou o plano do desporto e se coloca hoje em dia no plano da segurança. São os insultos desabridos cotidianamente nas televisões e nos médias em geral. São as ameaças reiteradas aos árbitros e às suas famílias. São os apelos de dirigentes a uma intolerância que eu diria de matriz norte-coreana. É a escalada infrene e um acicatar irresponsável da intolerância em total impunidade e perante a complacência das autoridades. A intolerância, Sr. Ministro, é mãe da violência. E eu pergunto até quando o Governo vai continuar com medo de atuar à espera de uma tragédia que hoje, infelizmente, já é uma tragédia enunciada.